Sabe aquela bichinha sentada ali Com um olhar de fome e cara de demente Parece uma doente, pobre da mulher Eu não sei ainda como ela consegue andar Ela não come nada o dia inteiro, já estou cansado Parece um defunto, se alimentar não quer Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo, isso tá infeliz Isso tá infeliz Cuida bem dela, alimenta essa praga, ela dá sorte dela E promete pra mim que tu vai dar a biotônica e a permitir Que cuida bem dela, olha os outros aparecendo na costela dela E tá puro um fim, anemia só não mata porque Deus não quis O mar tá infeliz Sabe aquela bichinha sentada ali Com um olhar de fome e cara de demente Parece uma doente, pobre da mulher Eu não sei ainda como ela consegue andar Ela não come nada o dia inteiro, já estou cansado Parece um defunto, se alimentar não quer Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo, isso tá infeliz Escuta infeliz Cuida bem dela, alimenta essa praga, ela dá sorte dela Cuida bem dela, alimenta essa praga, ela dá sorte dela Promete pra mim que vai dar biotônica e a permitir Cuida bem dela, olha os outros aparecendo na costela dela E tá puro um fim, anemia só não matou porque Deus não quis O mar tá infeliz E se você gostou da nossa nova paródia, você já clica no gostei Compartilha com os amigos e marca aquela sua amiguinha Sega do 15 no Facebook E o Viany que ajudou a nova paródia aqui, o canal dele, o Arretado Clica aqui no peitoral dele pra conhecer lá o Arretado, peitoral lindo É nóis, vamos lá E não vai esquecer de seguir a gente nas nossas redes sociais Que vai aparecer aqui agora Na descrição aqui, na descrição do vídeo vai ter nossas redes sociais E pá, e você vai ver lá, é nóis todinha